fala galera do youtube estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal jgn motos pessoal no vídeo de hoje é não é um vídeo que eu gostaria de estar gravando mas é necessário é necessário beleza porque pessoal eu eu gostaria de dizer pra vocês que quando a moto for injeção eletrônica eu não vou ter condições de estar dando força pra você está dando dicas tá certo apesar de eu ter um bom material aqui eu não tenho condições de falar muito sobre injeção eletrônica já fiz curso pelo instituto universal fiz outros cursos tenho outros materiais sem contar com os materiais digitais né que a gente vai os amigos vai passando pra gente no decorrer do tempo mas o que eu quero passar pra você na verdade é que eu não tenho muita condição de dar algum suporte em injeção eletrônica porque injeção eletrônica tem que trabalhar muito com teste tem que trabalhar na verdade é 100 porcento teste tá certo não é adivinhação e muitas vezes as pessoas pegam injeção eletrônica não tem experiência aí nos pergunta a gente fala faça de tal jeito ao cara vai conecta um fio errado lá e queima a central da moto quem foi que deu a dica é aí que tá o problema porque o cara não faz muitas vezes do jeito que você fala né então confunde um fio lá e toca fogo na instalação da moto então para evitar isso eu gostaria de pedir a vocês que dicas sobre injeção eletrônica eu não vou ter condições de dar suporte a vocês peço perdão mas dentro das outras coisas que eu puder sim eu vou estar dando suporte tá beleza é tem muitas pessoas aí que tem o meu contato e entre em contato comigo e eu vou passando as dicas muitas vezes mas só que injeção eletrônica eu não entendo muito e aí de repente até eu passo uma informação errada e a pessoa toca fogo na sua fiação e vai dar erro tá certo nós vamos fazer aqui organizar um vídeo falando melhor sobre a instalação da fiação elétrica da injeção eletrônica e vou passar para vocês depois os contatos quais são os fios quais são os terminais eu já tenho um vídeo assim mas eu quero fazer na prática é isso pegar a fiação e vou passar na prática só que eu não entendo de injeção eletrônica então gostaria de pedir para vocês não impedir dicas sobre injeção porque de repente você vai tomar um prejuízo aí tá bom porque eu não tenho condições de assumir o risco de ter um prejuízo né então da mesma forma não posso dar prejuízo para vocês então como assim é dessa forma assim sendo eu não tenho condições de dar suporte porque não é a minha área tá certo injeção eletrônica o que acontece muito o que quer dizer com isso eu quero dizer com eu quando eu falei que fiz curso tal eu não quero dizer que ninguém sabe mais que ninguém muito contrário eu quero dizer que todo mundo sabe é por onde começar e por onde começar é fazendo alguns cursos pessoal fazendo alguns cursos é buscando informações então o que eu quero aconselhar quem mexe com injeção e que está começando então eu quero considerar o seguinte se você realmente tá começando o meu conselho inicial é que não mexa com injeção eletrônica assim chegar e mexer não claro que vai ter sempre a primeira para mexer mas eu gostaria que você fizesse logo assim um curso uma preparação estudar se como funciona a injeção eletrônica para que serve cada sensor o que é na verdade o que é sensor o que é atuador é o sensor qual a função dele né que sensor é o que recebe forma é o que manda a informação né sensor é o que manda a informação atuador é o que recebe informação tá certo mas assim a gente tem que tem que se preparar para isso saber 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 como isso funciona porque que isso funciona quais são as situações que cada um entra é com cada um componente entre em ação porque às vezes a gente tenta ajudar tá tentando explicar para o cara que tal problema é causado por tal coisa e ele bate de frente falando que não é né não mas não é assim então assim o que pode acontecer queimar uma central como hoje aconteceu certo é e aí depois que a gente que queima né o cara tem contato de novo aí depois que eu fiz aquilo que o senhor mandou queimou a a central e agora e agora é o terra né o terra é colocar outro não tem jeito tá certo é eu fico triste com isso mas é como já falei uma coisa você mexendo na injeção eletrônica outra coisa você dizendo e aí isso realmente pode acontecer caso você em contato comigo um dia para falar sobre injeção eletrônica só entro sabendo que está correndo risco tá certo porque o risco eu não tenho condições de assumir tá beleza eu espero que você tenha entendido e eu também espero que você corra atrás de informação eu quero que vocês vocês aprendam mas eu quero que vocês também corram atrás se você não tem um multímetro tem pessoas que trabalham com injeção e fala para mim que não tem um multímetro não tem um scan scan eu já não falo nada porque é caro né mas não tem um multímetro um multímetro simples cara não tem aí não tem não tem um teste de pressão de bomba não na verdade o cara não tem uma caneta de polaridade não tem nada disso não tem nada disso aí mexer com injeção pessoal sem ter nada desse equipamento na mão é um risco grave é um risco eminente tá certo então se você não quer dar prejuízo para o seu cliente se você não quer ter prejuízo eu peço que você logo corra atrás de se especializar se especializa depois se mexe com injeção aí você pode estar me falando ah mas eu não tenho condições de me especializar aí eu falar o seguinte se conforme então com as carburadas se conforme com as carburadas o que a gente vai estar dando suporte a você pergunta eu respondo tal mas nas injetadas deixa para quem quer se especializar você não quer se especializar então pula fora desse barco esse barco não é para você com todo respeito a todos aqueles que que querem mexer com injeção eletrônica porém não quer se especializar essa é a legalidade nua e crua pura e verdadeira que a gente tem que aceitar um beijo no coração e até a próxima se Deus quiser pessoal deixa eu pedir um favor para vocês é visita nosso canal o nome é logicamente falando e vai aparecer aqui na tela final o nomezinho dele você precisa só clicar e vai estar lá ajudando João da JGN Modo tá bom se inscreva lá deixe seu comentário em alguns vídeos vídeos e lá os vídeos eu tenho certeza que são top tá bom tá ajudando muita gente de repente vai estar te ajudando também mas vai lá dá aquela força ao velho João um abraço tchau